A quase 10 anos Nadia Suleiman deu à luz a Octoplus. Oito filhos de uma única vez. A gestação veio como um milagre para essa norte-americana, que decidiu realizar a fertilização in vitro e não esperava que fosse carregar em seu ventre mais do que dois bebês. A surpresa veio. Quando ela realizou o procedimento, em pouco tempo descobriu que estava grávida de oito bebês. Foi um choque na época, pois Nadia já tinha seis outros filhos. Apesar do receio e dos riscos, ela decidiu seguir em frente e gerar suas crianças. Nadia ficou com um barrigão tão enorme, que as pessoas não sabiam como ela conseguia se levantar. Finalmente, em 2009, vieram dois meninas e seis meninos. Nadia teve que fazer inúmeros sacrifícios ao assumir o desafio de ser uma super mãe. E isso incluiu cirurgias para corrigir o corpo, por conta do impacto que a gravidez causou. E, diante das dificuldades financeiras que passou, precisou dançar em boates e aceitar uma proposta para gravar um filme voltado para o público adulto. Tudo para que sua prole não passasse sufoco, fome ou outras necessidades. Mantendo a dignidade, Nadia sempre afirma nas entrevistas que realiza o fato de sempre ter negado esmolas do governo de emissoras de televisão. Pois sabia que o preço seria muito mais alto do que acabou pagando. Já se passou tanto tempo que os filhos de Nadia Suleiman estão quase adolescentes e dando trabalho. Que toda criança que chega nessa idade dá. O avô das crianças, pai de Nadia, comprou uma casa para que sua filha e os netos dele vivam bem e em paz. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti